Gente, olha isso. Olha só isso aqui, gente. Então, recentemente eu fiz, eu gravei um vídeo fazendo reaction ao sol vermelho. Agora aqui na minha cidade de montanha no Espírito Santo, nós temos um sol vermelho também. Olha lá. Olha isso, gente. Agora sou eu mesmo que estou gravando do meu próprio celular. É, a queimada da Amazônia está causando isso no nosso sol. Olha só. Isso é fumaça da Amazônia, gente. Então, aqui nós temos o sol vermelho. O celular não está filmando muito bem, mas é aquele sol vermelho que tantas pessoas reagiram. Eu baixei um pouco o brilho aqui para melhorar a imagem. Olha só isso, gente. É a primeira vez, é a primeira vez em toda a minha vida que eu vejo esse fenômeno aos meus próprios olhos. Eu fiz um vídeo reagindo a isso e agora nós estamos vendo um sol vermelho de verdade com nossos próprios olhos. Olha só que coisa mais bizarra. é, 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 é.